PARA TUDO Puta que pariu produção Eu falei que era pra colocar intro Você sabe bem que Na série NON SENSE Eu falo algo no inicio Volta, 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 volta Isso mesmo, volta Então, se você ainda não assistiu ao primeiro episódio Da série NON SENSE Ele está ai na tela pra você clicar E também está na descrição desse vídeo Você pode assistir agora Ou depois desse vídeo terminar Porque praticamente não tem nenhuma ligação Um com o outro, só ligação Que eles não tem sentido nenhum Mas então, confira ai A parte 2 da série NON FUCKING MOLAFOCA SENSE NON SENSE É um grande número dos outros É o melhor de tudo Mais rápido do mundo de hoje à noite E o que eu tenho Uma amiga que o país está em um fase Do projeto de resolução do Conselho Nacional Do de um vídeo a uma a mais de dois meses depois Do lançamento de seu país natal E o seu nome na É a mesma que não é Se a gente vai ter uma vida de quem É o A que o país E A que se refere a uma A que uma das maiores empresas do mundo De hoje é em vão E se o governo federal de São Luís do mundo Que não é o agente Não que é Eu não vou ficar me chamando Ligando no dia de trabalho De artes marciais Plásticas E o A minha cara de que O A não ter que fazer Sair do banho Pra ver É o acordo com que A pessoa Não que o Brasil a partir de hoje Uma das reuniões De emergência E uma acolhida e respeitada E sua família vida de um vídeo A uma série que Histórico e cultural da humanidade Cidade é o melhor Que a gente não se trata De um vídeo A uma série que A pessoa que você me ama Faz ama muito Ou mais E mais uma semana vez Que o Brasil não é A um vídeo A um youtube A um vídeo A uma série de ações Problemas com o que A empresa Em não ir No para ver Ou a uma série De série A e o A uma playlist Série de medidas Que para a Uma próxima construção De casas Em e Um vídeo Pouco de medo De do mundo De e Para o A um vídeo Do youtube Que de fato É a melhor parte Forma como foi feito Por meio da De presente Para minha mãe Casa E o não pagamento Do valor de Do país Que mundo injusto Com o tempo todo A com o Os A um vídeo Acordo Com outros países Da europa Região da metropolitana Do recife E a O A um dos principais Pontos de vantagem Para sobre Os A uma playlist do youtube E a E a minha mãe Ela e a sua própria Casa de um vídeo Youtube Playlist Que o Brasil Governo Federal Parabéns Dá para o que a gente A pessoa E ela disse Se é o melhor É o melhor que o Brasil Não tem como Não se pode Trata da minha empresa Mãe Me deu uma saudade Entrevista ao site Do de um ano antes E durante uma Coletiva Na tarde de quarta-feira A criação de um dos principais Problemas do setor privado Em que uma pessoa E ela não me disse Nessa terça-feira Quinta-feira Que os outros recursos Do programa Fundo Governo São Minas E do energia Para que a pessoa E ela não me lembre De você ter que fazer Uma nova versão Da música História do Brasil E a gente se encontra Em estado grave E a gente se encontra Em fase final De semana de prova Moda E que o Brasil Em novembro Outubro E dezembro Do mesmo sexo Jeito É ir ficar sem falar A gente não tem mais A cara de quem Tem que ter uma vida Em ter de um ano Eu que eu governei São Luís do Maranhão O governo Desde o federal de Minas E energia do elétrico No país Para o Brasil Não é estar Caminho do trabalho Que o hospital Do de e para o dia inteiro Na e não A gente vai Não é um a um Dos anos e meio Ao que é a primeira coisa Que eu não sei O que é a pessoa E não tem a ver Com isso O Brasil é a primeira vez Na história Do de cara No que diz O que eu tenho Um monte Da gente falsa E tweet Como favorito Um vídeo a seguir O exemplo mesmo Que não é a mesma Melhor Que eu a amo Muito e não é Lista de espera Para a construção Da Arena Amazônia E a sua família Youtuber Então Você acabou de assistir Mais um vídeo Do canal Seu Mod E vocês puderam perceber Que não teve só Minha voz nesse vídeo Alguma delas Talvez vocês possam Ter reconhecido Porque talvez conhece o canal Mas agora Vou falar Quem participou Que foi Os meus amigos Lucas Lopes Gamer FHard E Shadyac O canal deles Vai estar clicar na tela E também na descrição Junto com o Twitter deles Então Adeus Tchau 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 Tchau